Música Tecnologia e inovação em favor do agronegócio Estes são alguns dos principais pontos discutidos na edição 2019 do Inter Show Evento voltado a produção de cereais de inverno Organizado pela FAPA, Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária Entre os dias 15 e 17 de outubro no distrito de Entre Rios O Inter Show, desde que ele surgiu, ele surgiu com essa finalidade Criar inovações que contribuam para o desenvolvimento das culturas de inverno, trigo e cevada Essas inovações geram novas tecnologias e novas tecnologias geram negócio Então essa é a essência do evento, que é as palavras-chave desde o início e continua sendo Até o Inter Show, ele tem esse aspecto social de desenvolver não só os produtores associados Mas também outros produtores da região É um evento aberto, então a FAPA desenvolve pesquisas Mas a gente entende que a inovação, a tecnologia muitas vezes não é originada apenas na FAPA Então a gente tem relação com todo o ecossistema de inovação Aqui de Guarapuava, outras empresas, instituições, universidades E todos esses atores aí nos permitem criar inovações, novas tecnologias E desenvolver não só a nossa região, mas também uma contribuição para o desenvolvimento do nosso país É no Inter Show que as pesquisas realizadas pela FAPA são apresentadas aos interessados pelo agronegócio A partir daí, elas são usadas para a produção de cereais Na área de cevada especificamente, nós temos um trabalho que é voltado para duas áreas de pesquisa Uma é o melhoramento genético, que visa desenvolver novas variedades E o outro é o manejo fitotécnico no campo Essas duas áreas, elas envolvem então o conteúdo da cultura como um todo Tentando abranger as etapas de cultivo no campo Para isso, nós precisamos sempre estar antenados aos problemas presentes e passados e futuros Tentando minimizar esses efeitos deles na cultura, na produtividade e na qualidade da cevada principalmente Além da cevada, você trabalha com outras... Sim, a FAPA trabalha com cevada, com trigo, com aveia, triticale, centeio, canola no inverno Nabo forrageiro, com várias espécies E no verão, basicamente, soja e milho Então, todas as culturas têm esse apelo De desenvolver ou selecionar variedades adaptadas à nossa condição de clima e solo E, ao mesmo tempo, desenvolver o melhor manejo para essas variedades Nós precisamos, sim, potencializar o desenvolvimento dessas variedades A performance delas no campo Pensando sempre em produtividade, qualidade e rentabilidade Três principais fatores estão envolvidos neste processo de conhecimento, cultivo e beneficiamento Um deles em relação ao desenvolvimento de pesquisas de responsabilidade da FAPA e de seus parceiros O outro de divulgação do conhecimento por meio do Intershow E o terceiro de beneficiamento de responsabilidade da cooperativa agrária Nós temos o domínio completo da cadeia Pesquisamos, desenvolvemos os trabalhos de pesquisa E, principalmente, atrelado às necessidades dos nossos cooperados Temos eventos de difusão Mas temos uma parte que faz só isso Que são os agrônomos da assistência técnica Então, eles são os responsáveis para levar essa tecnologia direto para o produtor Então, a grande vantagem que nós temos em relação a outras instituições de pesquisa É que nós fazemos a pesquisa voltada para o produtor O que é isso? O produtor demanda para nós Ele demanda a pesquisa Demanda uma necessidade Nós vamos atrás Estudamos essa necessidade Chegamos a um resultado Difundimos para os agrônomos E esses, por sua vez, levam diretamente para o campo, para o cooperado Para ser aplicado praticamente em tempo real A Agrária é considerada uma das maiores cooperativas do Estado E, quando se fala em tecnologia, é referência A Agrária é uma cooperativa que tem sua importância Ela está entre as maiores do Estado Nós temos aí um corpo de cooperados Em torno de 640 cooperados 1.600 colaboradores O parque industrial da Agrária está baseado em uma maltaria Em uma indústria de óleo Em uma fábrica de ração Em um moinho de trigo E também em um moinho de milho Então, a Agrária tem seu papel Ela é uma geradora de tecnologia Ela é uma processadora de matéria-prima É uma geradora de receita É geradora de empregos Também geradora de tributos A Agrária cumpre seu papel O Intershow atrai olhos atentos ao agronegócio para a cidade Guarapuava Que tem a agricultura de inverno como diferencial Todos os grandes eventos do agronegócio no Brasil Têm ido para a salinha Os grandes eventos têm procurado se especializar Em eventos de natureza técnica E ele é o mais importante É o maior evento para culturas de inverno Que é um diferencial da agricultura Guarapuavana É um dos focos de atuação da cooperativa agrária Então, isso acaba atraindo a atenção de todo o país Especialmente para essas culturas Cevada, trigo, que são as duas mais populares e importantes para a nossa economia É um dos focos de atuação do agronegócio 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 É um dos focos de atuação do agronegócio